Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 96, os três porquês. Essa é uma estratégia muito legal para você descobrir o real motivo de uma pessoa estar querendo comprar um produto de você ou querendo uma devida transformação. Como funciona? A gente costuma sempre parar no primeiro porquê. Por exemplo, por que você quer emagrecer? A pessoa vai dizer, ah, porque eu estou incomodada com o meu sobrepeso. Tá bom, beleza, a gente toma isso como verdade. Mas se você perguntar por que você está incomodada com o seu sobrepeso, a pessoa vai falar, ah, é porque eu não me sinto bem com o que eu vejo no espelho. É o segundo porquê. Se eu perguntar um terceiro porquê, uma terceira vez, por que você não está feliz com o que você se vê no espelho, com o que você enxerga? Ela pode dizer o seguinte, Ah, porque eu sinto que eu não sou mais bonita como antigamente. Não sou mais tão bonita como quando eu era jovem. Bom, você chegou no verdadeiro porquê do motivo dela querer emagrecer, do motivo dela querer perder peso. Ela quer se sentir tão bonita como na época que ela era jovem. Então é isso que está por trás da decisão dela. Não é porque ela está incomodada com o sobrepeso, porque ela quer melhorar a saúde ou qualquer outra coisa. O real motivo ali, o que está realmente dando munição para ela ir atrás de uma transformação, é porque ela quer se sentir como ela se sentia quando era jovem. Então, a partir daí, você consegue desenvolver uma comunicação mais persuasiva e direcionada. Isso funciona para qualquer produto, qualquer nicho. Ah, por que você quer aprender a investir melhor? Ah, porque eu quero fazer um bom trabalho com o meu dinheiro. Por que você quer fazer um bom trabalho com o seu dinheiro? Ah, porque eu quero multiplicar minha grana e ficar rico. Por que você quer ficar rico? Porque eu fui pobre, sofri muito quando eu era pobre, e por conta disso eu quero dar uma condição de vida melhor para o meu filho. Bom, então ele quer investir melhor porque ele está pensando no filho dele. Entende? Então, o motivo dele não é porque ele está investindo mal, ou porque ele só quer ficar rico sem uma razão específica, ou então porque ele quer comprar coisas melhores, ou porque ele quer comprar de carro, ou porque ele quer comprar outro carro, outro carro de carro, ou porque ele quer comprar a casa própria. Não, é porque ele quer dar uma condição de vida melhor para o filho. Então, se você trabalhar isso na COP, você vai conseguir gerar mais persuasão do que se você usar os argumentos errados com o seu público. Então, a técnica dos três porquês te ajuda a trabalhar o real motivo por trás de uma decisão que o seu lead, seu prospect está tomando. E assim você consegue realmente transformar a vida dele daquilo que ele realmente quer, e às vezes ele não diz publicamente. Tá bom? É isso então. Bora para a próxima dica. Um forte abraço e até já. E aí E aí E aí E aí